Cerca de 13 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto de renda. Segundo o governo federal, a nova tabela coloca na faixa de isenção trabalhadores que ganham até 2.112 reais por mês. Rodrigo está aliviado porque não vai precisar pagar o imposto de renda. O povo que precisava de uma porcentagenzinha para poder comprar um alimento ou algo do tipo vai já ajudar nisso aí. A nova tabela do imposto de renda coloca na faixa de isenção trabalhadores que ganham até 2.112 reais por mês. Mas os que recebem até 2.640 reais também não vão pagar porque haverá um desconto automático criado pelo governo. Mesmo quem tem renda maior é beneficiado. A ampliação da isenção muda a base de cálculo e assim todos os demais passam a pagar um imposto um pouco menor. Cerca de 13 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto de renda, segundo o governo. Já os trabalhadores que recebem acima de dois salários mínimos vão economizar pelo menos 15 reais na retenção mensal do tributo. Então tem um caminho muito longo, ainda que em outros anos a gente continue a fazer o reajuste, esse caminho, esse passo inicial foi muito tímido. Para você pegar na tabela lá de 96, trazendo para agora, descontando tudo que foi reajustado nesse tempo, dá uma defasagem na faixa de isenção de mais de 130% e nas demais faixas de mais de 155%. Esse desconto simplificado de 528 reais no cálculo do imposto também pode ser aplicado a contribuintes que recebem salários mais altos. Mas nem sempre vale a pena. O somatório de INSS dependente de pensão alimentícia for maior do que 528 reais, o ideal é que você opte pela tabela normal. Caso seja menor, você opta pelo desconto simplificado e consequentemente pagar no imposto menor.